Mas agora eu vou chamar uma matéria super especial que nós gravamos essa semana no Hotel Ilha do Boi. Um dos chefes mais conceituados do Brasil e também do mundo, pois ele dá aula no Instituto de Gastronomia Norte-Americano. A gente foi bater um papo com o Almir da Fonseca. E o Destaque Empresarial aproveitou a visita do chefe Almir da Fonseca ao Espírito Santo para bater um papo sobre gastronomia. Almir, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa ao Destaque e já começa respondendo qual é o maior desafio da gastronomia. O desafio da gastronomia é a longevidade e consistência. Eu acho que a indústria e a gastronomia estão se evoluindo e se envolvendo tão rápido que muitas coisas fundamentais estão se perdendo um pouquinho. E qual é o paralelo que você faz entre a culinária brasileira, a culinária americana, italiana? Meu treinamento é francês, italiano, mediterrâneo. Se você vê a gastronomia do Brasil, tem muita influência mediterrânea, não somente mediterrânea, mas de muitas partes do mundo. Mas o meu trabalho de introduzir a gastronomia brasileira no exterior é basicamente como uma introdução. Lá, em nenhum lugar do mundo, vai conseguir reproduzir a culinária autêntica nossa. Mas uma introdução, a gente pode. E para finalizar, trazendo a sua conversa um pouco aqui para o Espírito Santo, o que falar da nossa famosa muqueca capixaba? A muqueca capixaba é diferente de qualquer outra muqueca. Eu acabei de comer uma, mas o produto aqui é incrível. E não somente o produto que é envolvido nessa, mas os peixes e os frutos do mar. E não, da maneira que a gente faz o pirão e da maneira que a gente usa o urucum como sabor, é uma coisa, é bem única mesmo. É uma coisa daqui para aqui. E se Deus quiser, a gente vai conseguir introduzir e convidar mais pessoas para vir aqui testar. Será meu prazer. E qual é a dica que você dá para quem está em casa nos assistindo, que faz gastronomia, ou alguém que gosta de cozinhar, que não é chefe, mas é o chefe lá da cozinha dele, que está em casa sempre preparando pratos. Qual é a dica que o senhor poderia dar para essas pessoas? Elas têm que estudar e saber quais são os pratos que são práticos para o espaço que eles ou elas têm. Eu acho que é a coisa que protege o sucesso do prato e não na casa. Às vezes você tenta uma coisa e não dá certo e você não sabe por que não dá certo, porque não tem tanta experiência. Mas se você escolhe a receita que dá certo no seu espaço e quando dá certo, é uma emoção incrível.